O sabor é muito bom, né? O sushi dele, a ostrazinha, tudo aqui é maravilhoso. Mas eu acho que é por isso que faz todo sucesso, né? É diferente do que a gente tem aqui pelo Vibe. Então as pessoas vêm pra conhecer, acabam gostando e começam a vir sempre. É uma alegria que você não tem como traduzir, só vindo aqui pra sentir. O sushi dele é o mais falado no Rio de Janeiro. Todo mundo já conhece o Arnaldo. Arnaldo do Sushi. O segredo do sushi da rua é o que eu já escutei da minha mãe muito, 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 muitas vezes. Comida boa é comida fresca. O Sushi Barcelos, aproveitando o nome, né, que é o Arnaldo Barcelos, Eu trabalho na feira há uns 42 anos e viemos agora uns 13 anos com o sushi. Fazendo os cortes na hora pro cliente. Todo mundo sai da barraca do Arnaldo satisfeito, sem gastar muito. A gente vamos fazer agora sushi. Sushi é a bolinha de arroz com o peixinho por cima. Vamos fazer de quatro paladar. Salmão, o de camarão, o de polvo e adoc. Aí o nosso chefe vai se amostrar como ele diz aqui, né? Pronto pra consumir. A gente tem o makimonos e o sushi tradicionais, que é sushi de salmão, sushi de atum, peixe branco, camarão, adoc, peixe frito. Os sashimis temos todos. E se você quiser comprar um peixe na feira ou na nossa barraca, a gente pega esse peixe e ele vai fazer o sashimi. Filadélvico, que é o que mais sai. Que é arroz, creme, cheese e salmão. Na alga, com cebolinha. 300 makimonos. Então, precisa de 10 kg de arroz cozido. Precisa de muito creme, cheese. Precisa de muito salmão limpinho, assim, olha. Em um dia só para sushi, 220 kg de peixe. Bom, aqui a gente tem uma empresa família, que no peixe eu deixo muito, 95% eu deixo por conta dos meninos. Que é o Pedro e o Arnaldinho, o Júnior. É muito bom trabalhar, né? Do jeito que eu trabalho. É um privilégio muito grande de estar com a família. Minhas filhas que vem desde pequenininha, tudo bem que não cresceram muito, mas é muito bom. E um grande prazer estar com quem? A dona do pedaço, que é a mulher maravilhosa. E o meu... O meu molecão aí, né? Arnaldinho. Que tá aí, ó. Desde pequenininho também, né? Muito bom, muito gostoso, muito gratificante. A gente começa a trabalhar 6 horas. Comprar o peixe para aquele dia. Sérvios do Catumbi, que é próximo a Santa Teresa, é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Vamos pegar a ponte de Niterói em direção ao mercado de peixe, em Niterói. Eu não sei porque que o mercado de peixe sempre é de madrugada. Eu não acredito que no mundo inteiro. Deve ser porque não faz muito calor. Não fica aquele sol em cima do peixe. Eu nasci no bairro chamado Catumbi. Papai, mamãe, muito irmão. Somos um total de 14 irmãos. Família pobre, né? Meu pai muito humilde, né? Com muito filho, muita boca para comer. Eu estudei pouco. Três vezes só que eu repeti a primeira série primária. Por esse motivo, né? Aí meu pai falou, pô, não vai ser nada, então vamos ser feirantes. Aí eu comecei com meu pai na feira de Copacabana há 40 e pouquinho de anos atrás. Com os oito anos, não tinha. E ficava vendendo sardinha, né? E aquilo ali, o olho veio aprendendo alguma coisa. E bebeu um cafezinho, né? Que é muito importante. Acordou? Beleza, Ponte? Tranquilo? Tá, vai bem. Beleza? Aqui a gente está no mercado de Niterói. Aí vai vendo o que tem de melhor. Olha, há muitos anos fazendo o mesmo trabalho. Então pra mim, o olho já está sabendo se o peixe está com qualidade ou não. Ele tem que estar com essa babinha, né? Lisinho. As camas todas compactas, né? O olho também tem que estar bem brilhoso. Todo peixe de rabo aberto é carne escura. E aquela sempre é bem vermelha. A minha infância foi assim, mais trabalho do que... Meu pai foi se afastando por causa da idade. Meu irmão continuou, eu e meu irmão junto, né? E eu venho me destacando na feira. O peixe do sashimi é sempre o atum e salmão. Esse é o essencial. Pescadinha? Então a gente vai comprar pescadinha, linguado, a tainha, vermelho, badejo. O camarão de dois, três tipos de camarão, o tamanho. Vamos lá, Marcelo. Qual é o preço desse peixe hoje aqui? Esse peixe hoje está 15 reais. 15 reais? E o parvo? O parvo bota para você a seis e meio. Seis e meio. Trinta anos. Há trinta anos eu trabalho aqui. Conheci o Arnaldo aqui, comprando peixe aqui com a gente aqui, né? Eu não pechicho muito, não. Isso aí é de freguês, né? Pechichar, com certeza. É um bom freguês. Então sempre é um peixe bom. Os barcos dele é um barco bom. Então o que acontece? Esse aqui é o Marley. Esse aqui pode ser usado em sashimi também. Esse aqui é o famoso cação. Esse aqui que é o peixe mais queridinho, né, para sashimi. Que é o atum. Muita gente prefere, às vezes, a parte da barriga do peixe. Esse aqui deve ter uns 30 quilos. Tô velho, né? Quando era mais novo, não pegava. Esse aqui é o Júnior, meu filho. Já comprou o que tinha que comprar. Já carregou o caminhão. O horário já tá... O dia já tá clareando. Ele vai pra feira agora. Bom, acabamos de chegar no bairro da Ribeira, que acontece uma feira há 115 anos. Fala, menino. Bom dia agora. Valeu. Fala, Juan. Beleza? A nossa barraca tá sendo montada. Aqui é a nossa barraca do peixe. De 12 anos pra cá que surgiu o sushi. Que um belo dia apareceu o tal japonês, né, o cearense, e veio comprar um peixe pra ir fazer um evento. E ali, dessa data, contratamos esse rapaz. Começamos a cortar só o sashimi. E não vejo dificuldade nenhuma de cortar um peixe pra sashimi, nem fazer os sushis. Aqui é o salmão já pra sushi. A gente começa a fazer filé cedo pra poder facilitar a vida lá do sushi man. Porque aqui fica só o lombinho, só pro sashimi. No início foi muito difícil. Como tudo no início é difícil, né? A única coisa fácil no início é namoro. Cozinhar um arroz na feira. Sem estrutura, sem nada. Muitos, muitos criticaram. Ah, loucura. Entrou aqui e saiu aqui. De cortar, a pessoa vinha comprar o peixinho e pedir pra cortar. O pessoal saia comendo, tipo, fat food. Comendo na feira. Eles fizeram uma... Eles não sabem o bem que me fizeram, né? E a gente tem o que a gente chama de orgasmo. Esse, das peças especiais, esse é o campeão de venda. Esse aqui é um tipo de sushi, né? Uma peça especial pra quem não gosta de peixe cru. Então vem o camarão fritinho. O salmão vai dar essa frambadinha agora. Prepara aqui um lequezinho com pepino japonês. Na verdade, quem bota esse nome é minha mulher, né? Que ela... Ela é bagunceira, né? Ela gosta da brincadeira. Isso porque é orgasmo. Porque o nome é orgasmo, né? Porque a pessoa come e fica... Hum... 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 Com certeza. A pessoa vem aqui pra poder ter orgasmo mesmo, né? Dona Anitta foi elogiada aqui com a pereca da Dona Anitta. Enfim. Ficou, pegou. É a pereca que mais vende aqui no sushi. O sushi man ali, que é o Chicão, ele estava fazendo. Achei muito bonito. Aquela rodela de salmão. E eu disse, mas que lindo isso, Chicão. Como é que chama? Ele disse, American Roll. Eu disse, Chicão, American Roll? As pessoas não vão pedir um negócio tão complicado, American Roll. Então, perereca. Eu só concordei. A ideia foi dele. Mas... A fama ficou pra mim. É... O nosso crente aqui da Ilha Governador, tá aqui pra relaxar, né? Trabalhou a semana toda, tá aqui, ó... No mundo da lua. O Carioca adora essa coisa de feira, de... Ele gosta de ir num restaurante chique, né? Com ar-condicionado, mas... Acredito que se escolher, mesmo com sol escaldante, muito calor, ou chuva, ele vem pra cá. E eu já frequento essa feira há muito tempo com a minha família. Então, eu gosto dessa porção de Filadélfia, que foi go-pedi. E é diferente, assim, das outras comidas japonesas que tem aqui no bairro. Tudo fresco. Curte a cerveja artesanal, casada com sushi. Um bom churrasquinho, uma feira, calor humano. A gente sente aqui a vontade de estar participando. É muito gostoso. Um ambiente agradável, familiar. É muito legal. E é o melhor peixe da Ilha Governador, do Arnaldo. A minha vida toda, sempre dediquei a feira a trabalhar com peixe. Sempre, sempre. O que me deixa muito emocionado, muito contente, né? Que eu consegui trazer os filhos, mulher... Vem todo mundo, adora, 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 adora. Adora de paixão. Minha mulher mergulha fundo. E na feira, com ele, há 13 anos. Tudo começou muito pequeno. E a gente, com muito carinho, dedicação e garra, esse amor todo que a gente tem pelo que a gente faz, a gente conseguiu fazer toda essa conquista. Não tem nem palavras para descrever do tanto que a gente gosta de estar aqui. Esse aqui é o momento que a gente mais sente prazer em estar fazendo, entendeu? Atendendo o nosso pessoal, o nosso público. É o que a gente aprendeu a fazer, é o que ele me ensinou. E é o que eu estou expondo no momento aqui. Nosso trabalho. A nossa arte. A força que eu tenho dos filhos, né? Minha mulher, ela me incentiva muito, sabe? Então isso me dá muito mais força, né? Muito mais vontade de vir. Um abraço de família! Sucesso! FIM EURO